Mais uma vez, vou puxar o ar, enrolou, deixo no peito, testa na barriga. Puxei o ar, soltei, puxei o ar, vou subir desenrolando. O que que acontece? A nossa coluna, ela é formada por vários ossinhos, que são as vértebras. Conforme a gente vai envelhecendo, entre esses ossinhos tem uma almofadinha, vamos dizer assim, tá? Que é um disco, disco vertebral, ele fica ali no meio. Conforme a gente vai envelhecendo, essa almofadinha é como se ela perdesse o fofinho, sabe a almofada de poltrona, quando você compra, que é uma delícia, depois de um tempo ela já fica mais durinha? Se encontrou na cadeira, banquinho, enfim, é a mesma coisa. Então, na nossa coluna, essa almofadinha, ela vai dando uma achatadinha com o passar dos anos. Natural isso acontecer. E aí, a gente acaba limitando cada vez mais o espaço dessa... Entre as vértebras ali, o espaço que fica esse disco. Então, quando a gente faz essa mobilização, a gente acaba alongando a musculatura que tá em volta da nossa coluna e a gente acaba também mobilizando essas vértebras. E isso causa um conforto. Principalmente pra quem trabalha há muito tempo sentada no computador, né? E que muitas vezes não tem uma postura assim exemplar, tá? Mas não, quando a gente fica muito fechadinho, corpundinho, aí a gente acaba sobrecarregando mais ainda a parte da nossa coluna ali em cima. Show? Então, esse é um exercício que eu super indico fazer todos os dias, tá? Tchau!